O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, lançou nesta quinta-feira o Brasil Fraterno Comida no Prato. O programa pretende conectar empresas interessadas em doar alimentos a instituições habilitadas a recebê-los. Um dos pontos da iniciativa é modernizar o acesso e dar visibilidade à possibilidade de isenção do ICMS para doações de empresas. Quem pretende fazer as doações pode realizar o cadastro no portal oficial do programa, em gov.br barra comida no prato, para pleitear a isenção do imposto. O ministro João Roma destacou que o Brasil desperdiça muita comida. Está claro que não há escassez de alimento no nosso Brasil. Então, como ainda agora, no século XXI, onde falamos de conhecimento, dos paradigmas tecnológicos, ainda estamos convivendo com esse flagelo de pessoas passando fome? É inadmissível. Segundo informações da Embrapa, dos 140 milhões de toneladas de alimentos produzidos anualmente no país, cerca de 26 milhões são colocados no lixo, um desperdício superior a 20%. A perda se deve desde a questões de logística e manuseio inadequado, até padrões rígidos de aparência de alimentos para comercialização e burocracias no processo de doação. O presidente Jair Bolsonaro acredita que é possível alimentar 60 milhões de pessoas no Brasil com o fim do desperdício. Mas a fome é uma coisa que a gente não pode brincar com ela. Só quem passa por certas necessidades sabe o que ela representa realmente. Quando se fala que em torno de 30% é desperdiçado, no Brasil equivale você, com o desperdício, poder alimentar 60 milhões de pessoas. E, por coincidência, 60 milhões é um número aproximado do que cresce a população mundial todo ano. Até outubro deste ano, mais de 42 milhões de reais em valor de alimentos já foram doados com isenção de ICMS. Podem ser doados tanto alimentos perecíveis e não perecíveis, além de refeições prontas. Tanto doadores quanto instituições que recebem os alimentos precisam prestar contas. O Comida no Prato prevê ainda a entrega de selos de reconhecimento para as empresas que se conectarem ao serviço e realizarem doações. De Brasília, Alan Barbosa.